Eu acho você um homem maravilhoso e eu ficaria confinada com você fácil, fácil, gente. Gente, por falar em confinamento, olha, somos três confinados, né? Eu, você, Tati, que participou do Power Couple. Guto, você nunca fez nada? Nunca fiquei confinado. Então vocês vão matar a nossa curiosidade, a mim e do Brasil, no momento confinados! Tá preparado, babu? Como era fazer o número dois numa casa vigiada o tempo todo, era tranquilo? Ó, até o primeiro mês, depois também soube. É isso que eu ia falar. Não, tem problema não, tem problema não. Porque as duas primeiras semanas eu tranquei. Ficou tímido, né? Ficou tímido, o negócio ficou tímido. Eu levei três dias. Você viu que a minha primeira briga foi que eu tava enfesado. E você, Jorge? Não, eu fiquei tímida assim, na primeira semana, mas depois... Eu já falava, eu falava, ó, tô cagando, hein? Não bate aqui, não. Como era pra vocês a questão do tesão? Rolava ou era tanta pressão lá dentro que dava nem tempo de pensar nisso? Eu entrei casado, né? Então, eu já fui com o freio de mão puxado. Já foi focado, né? Foi focado. Agora, se a Jojo tivesse entrado... Eu falava muito com a minha mulher. Ela falava assim, vê lá, hein? Aí a gente abriu assim a matéria, a Jojo todinho vai entrar no Big 20. Eu falei, amor, se a Jojo entrar no Big 20 vai ser difícil. É grande revelação, hein? Eu vi você falando lá. Eu falei isso, Matheus. Minha esposa tem muito ciúme da Jojo. Eu falei, gente, eu sou tão inocente. Aí eu fui lá seguir ela no Instagram, porque ficava todo mundo me mandando. E você falou umas duas, três vezes. Eu falei, gente, eu vou seguir ela, porque... Aí eu tô na rua, tomo ali um tapão na cara, não tá nem sabendo por quê. Nós somos amigos até hoje, ela te ama. Mas então, depois que vocês saírem do confinamento, quanto tempo demorou pra ter o rali-rola? Ah, o meu foi rápido, foi logo, né? E o teu, Jojo? Fala pra gente. Quanto tempo depois que o rali-rola? O primeiro rali-rola depois do confinamento. Olha, isso deu um bafafá, gente. Uma pessoa, né, um jornalista, pegou uma resposta de uma pergunta que eu fiz, aí falou, ah, Jojo falou que ficou 12 horas fazendo não sei o quê. Mas eu tentei explicar que foram 12 horas que ali é carinho, aí conversa, conta coisa. Porra, não sou máquina, né? Mas foi maravilhoso, né, baby? Vocês passaram a olhar o mundo de forma diferente depois do confinamento ou não mudou nada? Muda. Cara, muito. Nossa. Pra mim foi uma surpresa total, porque eu pensei, cara, que eu ia sair com o filme queimado. E, cara, eu pensei que eu ia sair recebido com o tom matado. E eu tive um carinho, assim, que eu nem imaginava. Cara, eu surtei quando eu vi o Gabigol fazendo a dancinha do Babu. Eu nem sabia o que era aquilo. Eu fui ver as imagens, tinha um bandeirão com a minha cara na torcida do Flamengo, maluco. Esse foi o momento confinados. Ai, gente. Eu vi que você vai fazer o filme do Maguila, né? Sim, a gente tem esse projeto. O projeto tá sofrendo uma alteração, talvez ele vire alguma coisa pros streamings, né? Mas a pesquisa tá aí, o projeto tá aí. Se alguém se interessar em apoiar esse projeto, é só entrar em contato com a gente que a gente passa pras pessoas responsáveis que estão cuidando desse projeto. Vai dar tudo certo. Um trabalho lindo. O que eu mais gosto de falar desse trabalho foi o fato de eu ter conhecido o Maguila. Porque uma vez, num devaneio desse, eu falei pro Daniel Oliveira, quando ele passou pro Cazuza, ele falou assim, caraca, vai... Se virar tendência esse negócio de fazer biografia, pô, o que eu poderia fazer? Talvez o Timaia ou o Maguila. E eu fiz o Timaia e ainda tô com essa possibilidade de fazer o Maguila. Vai fazer. E a coisa mais ímpar é que o Maguila tá vivo, que eu conheci ele, é uma pessoa linda. Beijo, Maguila. A gente vai conseguir tirar esse projeto. Tá ótimo. Gente, o Babu no BBB e nas suas redes sociais sempre mandou a real, né? sobre diversos temas, principalmente sobre o preconceito e a aceitação. E é por isso que o programa Jojo 9 e 6 resolveu homenagear ele com o pente do poder. Opa! Dança como dança um black Amar como ama um black Que delícia! É meu? Pode pegar. Seu presente, seu presente. A libertação! Uh!